Salve galerinha, belezinha? Aqui é o Fábio da Equipe Severance trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal com o nosso querido Yu-Gi-Oh! Duel Links Nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando um deck fantasioso, um dos melhores decks que eu já utilizei Na verdade um dos decks mais divertidos que eu já joguei, é o deck do mundo da fantasia Vocês vão conferir agora em primeira mão Desde já galerinha, eu gostaria de convidar vocês a participar do nosso grupo no Facebook Participa lá, o link está na descrição do vídeo do nosso grupo de Yu-Gi-Oh! Se vocês aí querem trocar andarilho, deixa aí no comentário qual é o seu ID barra andarilho Para que vocês possam trocar andarilho entre vocês E não esquece de dar um like galerinha, eu sei que muitas vezes é meio complicado ficar no vídeo pedindo um like Mas através do like a gente sabe se vocês estão gostando aí do nosso trabalho Se vocês estão gostando dos vídeos que a gente está postando Então deixa seu like se você está me assistindo agora Compartilha nas redes sociais, compartilha no seu grupo lá do Facebook Compartilha na sua página E se não é inscrito do canal, se inscreva Vamos lá, vamos para o mundo da fantasia Galerinha, vamos conferir aqui de pertinho o deck Primeiro a gente vai jogar uma partida aqui no PVP E depois aí a gente vai estar mostrando a vocês aí o fundamental aí O fundamento do deck aí que a gente utilizou Como vocês podem ver ele já está aqui do lado E também a gente tem a passiva É o mundo Toon Se você não tem um Pegasus ainda, não se preocupe Que a qualquer momento você pode estar pegando ele A qualquer momento aí A Konami pode estar lançando o evento novamente Eu tenho certeza que eles vão lançar Para dar oportunidade, quem não tem um Pegasus aí Poder pegar o Pegasus Porque você só consegue jogar com esse mundo da linha Tendo um Pegasus aí à sua disposição Porque você tem que começar com a passiva aí do mundo Toon aí No seu deck, beleza? Então vamos lá Vamos jogar aqui nossa primeira partida Qualquer coisa a gente joga aqui duas partidas Vamos lá, a gente está no modo ranqueado Como podem ver aqui A maioria das partidas a gente sempre vence Porque o jogo resetou, né? E a gente caiu lá do nosso rei dos jogos A gente veio parar aqui no prato E a gente está subindo aqui novamente Vamos lá Vamos se divertir Se vencer Subirá na classificação Vamos lá, Pegasus Chuchuco lindo Vamos que vamos Vamos para cima dele Olha o nosso mundo aí Eu espero que ele não venha logo com nada Para destruir o nosso mundo Nossa, cara O cara deu muito azar A gente veio de cara aí Com o renunciado no campo, galerinha A gente veio de cara Infelizmente a gente não veio com nada Que a gente possa colocar Só mesmo o renunciado, né? Vamos lá Vamos ver Será se ele já vai começar invocando lá o dragão dele? Não sei Ou sei que se você invocar o dragão aí A gente está com o nosso renunciado aqui Olha, ele não botou nada Olha, a gente também não vai conseguir botar nada Porque infelizmente Eu não vou colocar o nosso renunciado agora no campo Então A gente tem bastante monstro nesse deck Como vocês podem ver aqui do lado Tem bastante monstro aí E a gente aí não conseguiu pegar nenhum Eu acho que ele também lá Não conseguiu se dar de bem com nenhum Vamos ver Se a gente dá a mesma Sorte que ele agora E coloca o monstro Ele conseguiu Ele pegou o feijãozinho, ó Que legal Eu não gostaria de usar o renunciado aí No feijãozinho, galerinha Não gostaria Espero aí finalmente pegar alguma coisa Que senão A gente vai ter que utilizar Nossa, a gente pegou o manga É, infelizmente a gente vai ter que usar aqui O nosso renunciado Não tem jeito Vamos ter que utilizar ele, galerinha Infelizmente vamos ter que utilizar Não era o que eu queria Beleza? Vamos botar você Não era o que eu queria Mas A gente vai ter que utilizar ele Vamos botar ele fácil pra cima Eita Olha que lindo Nossa, cara É uma das cartas de rituais Mais apelona que tem no jogo Todo mundo conhece Todo mundo já sabe Então o nosso deck no mundo da fantasia Tinha que ter ele, afinal de contas o Pegasus também Utilizava Então vamos lá Vamos pegar aqui nosso monstrinho Vamos lá E vamos tentar dar um sacode nele agora O que você vai utilizar Vamos lá E pau Será que ele vai deixar? Ele pode ter uma maçãzinha Não, ele tinha um curibu, tá tranquilo Tá favorável E vamos lá Ele não vai conseguir ainda destruir meu monstro agora Meu renunciado agora A gente tem aqui o nosso meio fechado Que impede de ele realmente destruir Então se ele tentar alguma coisa A gente pode utilizar isso Para salvar ele Mas eu acredito que ele não deu muita sorte Ele não veio com muita carta de monstro Então ele meio que tá Um famoso Olha, a gente ainda pegou aqui uma ótima carta Só que a gente pode utilizar ela Vamos precisar Utilizar nossa carta aqui Meio fechado Como a gente não vai utilizar agora Então vamos atacar E vamos lá Tô muito doido aí Nossa O que é que ela faz? Não, tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo E vamos lá Galerinha também Eu gostaria de saber de vocês Vocês preferem aí Que no nosso vídeo Que a gente grave A gente deixa aí um fundo Com a música tocando Ou vocês preferem sem música Quando tá sem música Eu acabo que eu falo mais Falo um pouco mais do jogo Com a música Às vezes eu falo um pouco menos Então deixa no comentário aí Se vocês preferem aí Eu falante, radiante Ou eu aí com a musiquinha no fundo Tocando e pá Eu gosto realmente da música Então não sei se vocês aí Preferem ela Então deixa nos comentários aí Beleza? Vamos lá, Bandit Não desiste, meu lindo Por favor Eu sei que a coisa tá feia Mas não desiste Vamos lá O PVP é complicado o caso disso Porque às vezes a pessoa Pode demorar lá até 3 minutos Então não desiste não Olha, ele tem um enunciado também Eu sempre gostei Eu sempre quis saber Se o renunciado consegue roubar O outro renunciado Eu sempre quis Eu acredito que não Porque aqui é uma carta ritual Não é uma carta monstro Então é interessante Que ele tem lá o renunciado Ele acabou de invocar lá É interessante isso, né? Será que ele vai conseguir roubar O meu monstro? Será que ele vai conseguir roubar A minha carta? Sério isso? Ele vai conseguir roubar O meu renunciado? Roubou o meu renunciado, velho Eu nunca vi isso, galerinha Nossa, ele roubou o renunciado, cara Olha isso Nossa, que show, né? Olha, isso é piada, cara Isso é piada Agora vamos utilizar o nosso efeito Vamos lá Olha o que a gente vai fazer agora Ele roubou da gente Ele roubou da gente Vamos roubar dele Vamos botar aqui O nosso caveiro no campo Beleza? Olha isso, galerinha Olha que escroto, cara Olha que escroto Olha Que partida sensacional Sensacional Nossa, digo de vocês De passar de partida Muito show de bola Vamos lá Vamos lá Que agora ele vai Se ele não A gente podia até botar O nosso Tum Tum aqui Mas infelizmente O nosso Tum Tum Ia precisar dos dois aqui Pra disumonar Então não vamos fazer isso Nossa, foi muito lindo agora Vocês viram isso, cara Eu gosto Eu tinha essa dúvida Se o renunciado conseguia roubar o outro renunciado, né? Eu nunca consegui fazer E ninguém nunca tinha feito comigo Então esse momento no jogo aí, cara Que tira dúvida de muita gente E eu sei que tem umas pessoas que poderiam saber disso Eu realmente não sabia Nunca tinha feito Então o jogo é novo A gente tem que estar jogando aqui Eu tenho 40, 45 dias jogando Yu-Gi-Oh E jogando sério, sério mesmo Eu tenho uns 15, 20 dias Então tem muita coisa aí Que a gente tem pra aprender E muita coisa que eu tenho pra aprender com vocês E vocês tem pra aprender comigo Então vamos pra frente Que a gente acabou de descobrir algo Que eu gostaria muito antigamente de ter descoberto Olha isso, cara Ele vai atacar Que se ele atacar pra tentar destruir meu monstro caveira Ele acabou de se matar Então, galera Coitadinho dele, cara Coitadinho dele, gente Gente, olha o que ele fez Olha É tudo nosso Olha isso Olha isso Ele acabou Eu acho que ele vai entregar Não foi muito inteligente o que ele fez, né Eu acho que depois dessa aí Ele deve entregar Ele pode ter um curibol lá Não sei Vai saber Mas, coitado Olha Olha Vamos ativar aqui Nossa Vamos ativar aqui o efeito Vamos lá Olha Vou ativar em você Olha Ele só pode Se ele tiver um PT lá Ele se deu de bem Se ele não tiver Ele perdeu Então, vamos lá Só ele tendo lá O tufão Beleza Será que ele vai ter? Será que ele vai ter? Ô, coitado Não tem o tufão Será que vai perder? Vou atacar com você agora Será? Será? Olha 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 o controlador Ela pode continuar atacando com ela Eu fui brincar Olha Mas ela pode atacar Beijinho É isso aí, galera Esse é o nosso deck aí do mundo da fantasia É muito gostoso e muito divertido aí de vocês jogarem, beleza? Eu espero do fundo do coração Que vocês consigam montar aí no deck desse aí, beleza? Eu vou dar um exemplo agora Eu vou mostrar aqui o que a gente utiliza aqui do nosso deck Como é que a gente montou ele Mas é um deck muito gostoso, cara Eu me divirto muito quando jogo dele Não é um dos decks mais fortes, galerinha Longe disso, beleza? Mas vocês aí vão se divertir A gente acabou de subir aqui pro ouro 2 Realmente a gente tá aqui no ouro Então é um pouco mais fácil e tal Aqui a gente ganha a maioria aqui das vitórias Então É porque a gente tava no plato E o ouro a gente não tá ainda no platino Porque resetou Então é um pouco mais fácil Mas ainda assim Não é um deck aí Almejado Não é o deck que todo mundo utiliza Mas vocês vão se divertir De se divertir muito com esse deck Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Como é a composição desse deck aqui rapidinho, beleza? A gente utiliza aqui o Renunciado Eu acho que ele faz parte desse deck Eu acho que ele se encaixa Eu só utilizo um deles, galerinha Eu tenho aqui o Cavalo Marinho Por que eu tenho ele? Porque ele pode ser Pode servir como 2 tributos pra Monstro de Luz E que é um Monstro de Luz Que a gente tem aqui no nosso campo Eu vou mostrar pra vocês já já Quando a gente passar A gente utiliza aqui o Pássaro Sônico Que a gente serve pra poder sumonar lá o Renunciado Pra gente conseguir lá Uma das cartas do Renunciado E o Sinjuku Que também é da mesma forma Vamos lá A gente utiliza aqui a Esfera Curible Eu utilizo uma só Por mais que eu tenha duas Eu só utilizo uma nesse deck Eu acho desnecessário ter mais de uma nesse deck Mas se vocês quiserem fazer uma combinação Colocar Fica a gosto de vocês Temos aqui o Dragão Toon O Dragão Toon é Mundo Ele é Luz Então se a gente usar o Cavalo Marinho A gente consegue colocar aqui o Dragão Toon Direto no campo A gente não precisa esperar mais de uma rodada Qualquer Monstro do Mundo Toon, galerinha Vocês podem colocar logo no campo Vocês não precisam esperar cooldown Vocês só vão precisar esperar uma rodada Pra poder atacar Então por isso que é interessante Vocês terem aí o Mundo Toon no seu campo Porque os Monstros podem descer automaticamente Então se você coloca lá O nosso Cavalo lá Que esse aqui Cavalo não, né? É, na verdade é Cavalo Cavalo Marinho de Kaiser Se você coloca ele automaticamente Você já consegue colocar aí Summonar o seu Dragão Então a gente tem aqui o Caveira Toon Esse aqui é um dos melhores São três que eu utilizo Porque ele só precisa de um Monstro no campo Pra você poder summonar Então você pode ter qualquer outro daqueles Monstros Que a gente acabou de mostrar E você vai conseguir gostar o Caveira no campo Beleza? Temos aqui a Sereia A Sereia não precisa de nada no campo Ela é quatro estrelas E você já consegue colocar ela no campo Vale lembrar que Monstro Toon, galera Vocês tem que esperar uma rodada Pra você bater no inimigo Você pode bater direto no ponto de vida dele Como eu fiz, beleza? Depois temos aqui o Cazulo Eu utilizo o Cazulo Em modo de defesa Pra gente ter Monstro no campo E a gente poder summonar Os nossos outros Monstros, beleza? Como ele tem uma defesa alta Por isso que eu gosto de colocar o Cazulo A gente tem aqui o Mangahill Han Eu adoro essa carta Dificilmente a gente consegue colocá-la no campo Mas é uma carta muito boa E eu gosto de deixar no mundo aqui Porque ela faz parte do mundo Toon Se você não tem, não tem problema Essa é uma carta aí Que vocês podem colocar outra no lugar, beleza? Depois temos aqui o meio fechado Você viu pra que serve Então essa é uma carta muito apelana Muito boa Vocês podem ter a possibilidade De colocar duas no seu deck Caso tenha algum monstro faltando aí Se não, coloca apenas um aí, beleza? Depois temos aqui o Troca de Almas Se você já conseguiu pegar essa carta do deck nova Nossa, essa carta aí Vocês viram aí Essa carta é muito boa Eu acredito que você já deve ter visto aí Já deve ter visto vídeo com essas cartas Já deve ter jogado E sabe que essa é uma das melhores cartas Que eles já puderam inventar Você pode utilizar o Monstro do Inimigo Pra você poder summonar Então a gente pode summonar o nosso Dragão Caveira lá Nosso Rei Caveira A qualquer momento, cara Então, muito boa Temos aqui o Cordeiro Que a gente vai ter duas cartas lá no campo Então, o Cordeiro aí Quando você deixa em modo defesa, galerinha Geralmente ele vai servir pra defender Porque você não vai conseguir baixar logo Um Monstro do Mundo Tum em seguida Então você vai ter que esperar uma rodada Pra depois baixar, beleza? Depois temos aqui a Reversão Tum Que serve pra você dar dois ataques É ótimo se você pegar ela no início do jogo Com o Rei do Caveira Você vai brocar o inimigo aí Tamo junto Aqui a carta ritual que você já sabe Temos aqui o Refletor Mágico Esse Refletor É tudo de boa É baratinho Uma carta normal Esse Refletor serve pra você proteger o seu Mundo Tum Então se você ver com esse Refletor logo de início Joga ele no seu Mundo Tum Que ninguém vai conseguir destruir ele logo de primeiro Eu deixo dois no deck Então coloca o Refletor aí no seu Mundo Tum Beleza? E aqui a gente tem uma parede espelhada Fazendo assim o nosso deck aqui por completo Com 20 cartas, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui do deck do Mundo Tum Ele é muito especial pra mim É um dos decks que eu mais me divirto aqui no jogo Se você gostou, galera Deixa seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E fui!